Nem a chuva, nem o frio que se faz sentir na cidade de Maputo parou a vontade de Venacios Mugliani de conquistar a confiança dos munícipes na corrida às eleições autárquicas de 11 de outubro, depois de ter estado no bairro Plana Caniço B no primeiro dia de campanha eleitoral, és que nesta quarta-feira, já no segundo dia, o cabeça de lista da Renamo, na cidade capital, escalou a Praça da Juventude, no bairro de Maguanine, onde mais uma vez, interagindo com vendedores, prometeu multiplicar os centros de formação profissional para a criação do autoemprego. O projeto que nós temos de formação de jovens, quer dizer, ao invés de a gente dizer ao jovem que vamos te dar um emprego, mas capacitar o jovem para ter uma formação, é o que nós estamos, essa é a nossa visão, quer dizer, cursos pequenos de seis meses, cursos de um ano, em que você sai formado como mecânico, como eletricista, como, sei lá, eletrônico, como programador, como, sei lá, uma pessoa especializada em informática, quer dizer, é isso que a gente quer fazer, é por isso que em cada distrito queremos colocar um instituto de formação técnica, que for profissional. A Praça da Juventude, há algum tempo atrás, era usada pelos vendedores informais para as trocas comerciais, porém, estes foram retirados do local para dar lugar a obras de reabilitação, o que enforceu os vendedores. Diante disto, Muliana aproveitou a ocasião de sua visita ao local durante a campanha para confortar os vendedores. Não estou a dizer que seja mau, não vou ser egoísta, criticar só por criticar, até pode fazer um projeto, pode ser um projeto bom, mas nós temos que saber que há pessoas que alimentam famílias com base no negócio que estão desenvolvendo. Então, eu não posso criar, pensar que estou a resolver um problema, mas depois criando outro problema mais grave. Porque entre eu ter uma praça bonita, com flores, e eu ter filhos alimentados em casa, eu prefiro alimentar os filhos. Não é? Então, para resolvermos isso, tínhamos que arranjar uma alternativa para si, para os colegas, depois dessa alternativa, podíamos começar com a reabilitação. Agora, a gente tira as pessoas, as pessoas não têm o que comer. As pessoas, alguns deles até tinham dívida nos bancos. Alguns têm trabalhadores para pagar, têm salários para pagar. Como é que a gente faz isso? Têm filhos na escola. Venacios Mundial encorajou ainda mulheres, chefes de família, vendedoras a redores da praça da juventude a continuar com as suas atividades, mesmo em condições precárias, prometendo que melhores dias virão, convicto da sua edição nas autárquicas de 11 de outubro. Há muitas mulheres que não haveriam de aceitar vir passar a situação que a senhora está a passar aqui. Embaixo dessa chuva, dizia, pá, eu sou bonita, pá, olha, sou jovem, e eu sou oferecido. Não é verdade? Então, quando é uma senhora da sua idade, ainda é uma senhora com saúde, e aceita passar essas situações, mas para alimentar honestamente a sua família, eu acho que nós nem temos mensagem. Nós temos que agradecer. Dizer Deus abençoe. A única coisa que posso dizer é que nós viemos para defender exatamente as pessoas que trabalham honestamente. Não interessa se é do setor formal, se é informal, se está no mercado, se está na rua, não nos interessa. O que me interessa a mim é saber que a senhora é honesta, alimenta uma família. Então, eu venho como presidente do município para lhe defender. É acabar com os polícias, acabar com os cães. Não é assim que a gente lida com pessoas honestas. Lidamos com o diálogo. Além do bairro Maguanil, Muján tinha com plano, neste segundo dia de campanha, escalar outros distritos municipais, a fim de pedir foto dos munícipes.